Eu gostaria muito que a seleção mexicana fosse ao Brasil, fosse à Copa do Mundo, fizesse uma ótima Copa, porque os brasileiros e os americanos são irmãos, então seria muito bom ter um México lá no Brasil. Bem-vindos amigos de Berea Deportes, esto é Brasil em dia em San Diego, uma semana estressante para algumas seleções, para outras, alegria e júbilo. Aqui em San Diego, esta é uma provada para as seleções que já lograram seu bilhete a Brasil 2014, o que se viverá naquele país anfitrião. E aí, vem para o Brasilian Day, o Brasilian Day é muito bom, muito carnaval, muita mulher bonita, muita coisa boa, muita comida bonita, muita música, venham todos para cá.